Mas eu ia te perguntar, você foi a apresentadora mais longeva lá no Delifix, no IGN, teve essa migração agora para a cultura pop, como é que tá sendo trabalhar num site com assuntos bem mais diversos do que E3, games e de uma certa forma você tá colaborando com o DM um pouquinho por saudades das faltas antigas? Também, também, não consigo largar os games, assim. Tá sendo bem legal, assim, é um passo que eu já tava querendo dar faz um tempo, por mais que o IGN falasse também de cultura pop num geral, cultura geek num geral, né, um site primordialmente de games, e eu já tinha interesse em cobrir essa parte um pouco mais ampla, digamos assim, da cultura pop, porque eu acho importante, eu acho que, enfim, é uma forma de evoluir na profissão mesmo, eu sempre tive interesse, e é um desafio, porque depois de cinco anos, né, fazendo um quadro diário de notícias sobre games, você abre um pouco mais o escopo, você aprende coisas novas, você precisa estar ligado em coisas novas, como eu falei, não larguei os games, então, ainda fico equilibrando um pouco os dois lados, assim, porque obviamente eu sou uma pessoa só, também estudo, também limpo em casa, também durmo, então não é sempre que eu tô 100% atualizada de tudo, mas é legal, assim, tem sido bacana eu conseguir abrir um pouco mais, ampliar um pouco mais a minha, o meu ponto de atuação mesmo, sabe? Eu acho que isso me traz desafios diferentes, isso me traz uma percepção diferente das coisas, coisas que eu levo também pros games e a forma que eu trabalho. Acho que, assim, na prática, como jornalista não muda muita coisa, porque o nosso trabalho, essencialmente, né, independentemente daquilo que a gente fale, ele tem, assim, alguns critérios, enfim, tem meio que um padrão que a gente segue, mas pra, acho que, sei lá, aprender e ter um pouco mais de bagagem, essa experiência tem sido muito, muito boa, que era algo que eu já tava buscando também, eu acho que é essencial, assim, pra evoluir. Não, é, é essencial mesmo, eu tenho uma, como eu cubro outras áreas, você se sente um pouco mais oxigenado, né, quando você volta pra games e aí você começa a abordar. Uma coisa que eu conversei, semana retrasada, na verdade, com a Bárbara, ela avaliou pra gente, a gente perguntou pra ela, o que você acha do jornalismo de games no Brasil e o jornalismo de esportes? Aí o jornalismo de esportes, ela tá um pouco mais otimista, mas ela falou pra gente que o jornalismo de games tá faltando um pouco conversar com as pessoas. Você teve um projeto muito relevante no IGN, tratando sobre jogos indie, que eram verdadeiros vídeo-ensaios, você sentava e tinha uma imersão ali dentro do jogo, tanto falando da sua experiência pessoal, quanto das referências que estavam presentes ali dentro dos jogos. Tá faltando um pouco no nosso trabalho esse aspecto mais humano e como é que você trabalha isso no seu dia a dia pra tentar humanizar? Aquela coisa, a gente não pode fugir da agenda, porque, enfim, motivos comerciais, a gente precisa pagar as contas do mês, mas como fazer o nosso trabalho de um jeito mais exemplar pra nós mesmos? Porque eu acho que o trabalho do jornalístico, ele tem um pouco... Eu acredito que sim, é a forma que eu levo pra mim, pelo menos. Eu não vejo o sentido de eu fazer, trabalhar com informação de uma forma 100% fria, de uma forma 100% deslocada, simplesmente jogando essa informação na tela. Pra mim sempre fez sentido, porque foi assim que eu me encontrei nessa área de games ou de cultura pop no geral, com, sei lá, quadrinhos, com filmes, com séries. Foi com essa identificação, sabe? Foram momentos em que eu me senti integrada nesse universo, me senti parte, em que esse universo, de algum modo, me fez pensar, me fez questionar, me fez sentir coisas, ter emoções e, enfim, criar de algum modo. Então, eu tento levar meu trabalho pra esse lado e tentar, de algum modo, incentivar isso. Óbvio que, né, como jornalista, né, como eu falei, a gente é apto a trabalhar com a notícia da forma que a gente precisa trabalhar com a notícia. Eu amo apresentar notícias, eu amo ter um quadro diário, eu amo poder... Ou, sei lá, no Omelete, por exemplo, a gente tem o Hyperdrive, que é um quadro diário de notícias, que é bem o resumo das notícias do dia, é uma coisa muito mais direta. A gente tem um retrato que faz um... quase que um mini-doc, assim, um mergulho na vida de um perfil. Que, né, a gente tem uns roteiristas incríveis lá no Omelete que fazem todo o trabalho de pesquisa e de roteiro e eu faço a narração. E eu acho muito bacana também, porque é uma outra pegada, você passa de uma outra forma, tem uma outra emoção. E quando você pega assuntos pra discutir, sejam os vídeos de discussão no Omelete ou no The Enemy, ou mesmo apresentar eventos, eu já coloco um pouco mais dessa questão da experiência. Porque eu acho que é isso que pega com quem tem em casa, sabe? Quando eu vejo as pessoas me mandando mensagem porque elas estão acompanhando o trabalho, elas estão curtindo, muitas vezes é por conta disso. Porque, ah, eu gosto, eu gosto dessa conexão, eu penso assim, ou eu discordo, mas eu gosto, né, da forma que as coisas estão sendo discutidas e tudo mais. Então, eu sempre tento guiar o meu trabalho pra esse lado. E esse projeto era um exemplo disso porque era exatamente o lugar em que eu colocava 100% do que eu pensava ali, todo o texto. Isso, na verdade, de boa parte dos vídeos que eu faço, não sei quando, como eu falei, o retrato e tudo mais, que tem o devido crédito dos roteiristas, que são incríveis, mas sempre que eu coloco a mão no roteiro, eu tento trazer um pouco da minha experiência mesmo, senão eu não vejo sentido de, sei lá, contribuir com aquilo, sabe? Eu sempre me pergunto isso, como eu posso contribuir de algum modo e se é a Carol que tá fazendo isso, entendeu? Pra eu ver sentido, pra eu ver sentido no que eu tô fazendo. E esses projetos em que eu boto um pouco do coração é, sem dúvida, é o que mais me marca, assim. E que não para por aí também, não, não... Você sabe, eu não posso, enfim, revelar muitas coisas, mas novidades em breve. Mais novidades em breve. Não vou dar spoiler que a gente tava falando fora do ar a respeito disso, mas o coração da Carol bate mais forte quando se fala de algum determinado... Por aí.